STF nega habeas corpus ao ex-presidente Lula. O presidente do Partido dos Trabalhadores Diretório de Dono Senso, vice-prefeito e escritor Marcos Damasceno, fala como recebeu esta decisão. Vice-prefeito, boa tarde. Boa tarde, Mário Rodrigues. Boa tarde ao povo da região, em especial ao povo de Dono Senso. Recebemos isso com tristeza, também indignação. Todos nós queremos que o Brasil seja uma república grande, uma república de respeito no mundo todo, inclusive respeitada por nós, brasileiros, e que as instituições se fortaleçam. E dessa forma é que a gente tristeza, porque a gente não vê que o Brasil não sai de uma republiqueta de quinta categoria. Eu sou filósofo, Mário, e a filosofia nos faz pensar sobre nós e sobre a sociedade. Eu vejo o Lula como uma figura forte, sendo vítima de um processo muito cruel, mas dizem que no sertão, que é onde nascem os forças, o Lula é um sertanejo. Então, aguentar essa perseguição de três anos, esse massacre moral que ele está sofrendo, inclusive já teve perdas familiares, que nem a mulher dele, que sofreu um AVC, esse espetáculo da justiça, que isso não passa também num espetáculo, que para uns a justiça acontece, e para outros não. E de maneira que ontem nós vimos a democracia perder, a democracia perdeu de cinco e seis contra. Então, de maneira que o papel do STF é de ser guardião da Constituição Federal. Basta ver o voto dos ministros mais experientes, que nem o Ricardo Lewandowski, o Dias Toff, o Marco Aurélio, e o Celso Mello, que é o decano, que é o ministro mais antigo. Todos eles fizeram esse voto, fizeram parte desses cinco votos, juntamente com o outro ministro, justamente defendendo o quê? O Estado Democrático e Direito, que é isso que nos faz ser uma república de valor, de respeito. Então, a leitura que eu faço, Mário, é que no Brasil nós tivemos poucos intervalos de democracia. A maior parte do tempo nós tivemos foi monarquia e depois ditaduras. E isso dominado pela direita. Para quem não sabe, direita e esquerda, existe isso, esse termo. Então, pela direita. E o Lula vem dessa herança da senzala, digamos assim. Nós temos uma questão mal resolvida no Brasil, que é entre a Casa Grande e a senzala. A Casa Grande é a origem dos ricos, a senzala é a origem dos pobres. Então, esse ódio político vem daí. E a questão do Lula, a gente vê que é mais do que uma questão do direito, é uma questão também política, é uma questão desse ódio social, dessa origem dele, do que ele fez, do que ele representa. É um massacre moral que ele está sofrendo. E para quem não sabe o que está acontecendo no Brasil, nós estamos à beira de um abismo. A história se repete, aquela história de Jango. Jango sofreu um golpe, igualmente a Dilma sofreu. Juscelino Kubitschek foi perseguido, igualmente o Lula está. Porque Juscelino, naquela época, era a figura política mais popular do país. Então, hoje o Lula é a figura política mais popular do país. E um dos líderes políticos mais populares do mundo. Então, é uma perseguição que tem uma fixação na pessoa dele. A fixação é quando algo é direcionado a ele. E nós também vemos um outro quesito, que são os militares se coçando para dar um golpe militar. Basta ver nas declarações dos generais. E vemos essas ideias extremistas, como desse Bolsonaro, essas ideias extremistas, essas receitas fáceis da boca para fora. Na realidade, a gente sabe que elas não se aplicam, dificilmente se aplicarão. E pautas, nada republicanas. Então, de maneira, para quem não sabe o que é uma ditadura, quem é novo, que não estudou, procure estudar, procure se informar dos mais velhos. Não tenha essa visão muito rasteira, que ditadura é a solução de tudo, que ditadura não há corrupção. Enfim, procure conhecer a história. E quem é mais de idade, que conheceu a ditadura, que vivenciou, que defende a ditadura, faça um exame de consciência, não perca sua memória e lembre do que, como era, do que aconteceu. Então, a democracia ainda é o melhor caminho. Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais. Então, eu não vejo uma coisa tão fácil, que está em questão agora, é a prisão do Lula. Bem, eu acho que ainda tem água para passar por baixo da ponte. Não vai ser fácil essa prisão. E se ela for em forma de espetáculo, que é o que a gente vê a proposta, saibam eles que o espetáculo maior vai ser do povo nas urnas, né? Porque a população vai se revoltar. E o Lula é um homem destemido. Tanto que ele disse hoje que não vai procurar embaixada, não vai querer asilo político, não vai fugir, não vai correr do Brasil. Ele quer ficar, brigar, defender, fazer a sua defesa, defender a sua honra. E, da nossa parte, nós vamos fazer a nossa parte, né? Estando com ele, porque deve é, orando, rezando, pedindo a Deus que ele tenha uma saída para essa encruzilhada que colocaram ele em sua vida. Marcos Damasceno, como vice-prefeito, como está a questão da pavimentação asfáltica da estrada São Lourenço a Dom Inocenso? Bem, o final de Deus vai ser terminado agora. O governador sempre me disse desde o começo do ano que abril, né? Até maio, final de abril, começo de maio, queria fazer, já viabilizar essa segunda parcela do empréstimo, né? Nós tivemos essa polêmica da ponte, né? Que estava sem acesso e nós fizemos a nossa parte, cobrando desde janeiro, fevereiro e março e deu certo, né? O fato é que ela aconteceu independente de onde partiu. Então, as forças de todos nós é que faz isso acontecer. E nós fizemos essa parte com o poder público. Nunca fomos omissos. Eu tenho todas as conversas, todos os contatos que eu fiz cobrando, enfim. E dizer que é assim, a vida é assim. Eu vivo o mundo real. Tem gente que vive o mundo mágico, né? Pensa que tudo é fácil, pensa que uma TV é a solução de tudo. Enfim, eu vivo o dia a dia da luta, né? E luto e não deixo o problema se resolver, não corro de problema, não me escondo. E assim eu faço. Há um pessimismo muito grande em cima dessa obra. Eu conheço mais de perto, graças a Deus, porque eu estou vindo de longe sobre ela. Eu venho desde o começo dela. Eu acho que o papel do pessimista é muito fácil, né? Basta se sentar, não fazer nada, apontar o dedo para o outro e torcer contra. O papel do pessimista é dizer que vai dar errado. E eu sempre fui otimista e sou otimista. Eu acredito, eu luto e assim as coisas vão acontecendo, né? E de maneira que nós vamos um dia conseguir chegar até o final do destino dela, que é do inocêncio. Então, o governador tem colocado, houve uma dificuldade para prestar conta dessa primeira etapa do empréstimo, né? E houve um entendimento com a Caixa e agora, resolvendo essa questão burocrática, nós podemos, a partir de abril, pensar que ele, governo do Estado, vai retomar, né? E concluir essa obra que é tão desejada por todos nós de do inocêncio. Escritor Marcos Damasceno, mais alguma coisa a acrescentar? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e estarei sempre à disposição, né? para que possa colaborar com minha pequena contribuição e dizer que é importante a gente estar atento aos fatos, né? E não esperar as coisas acontecerem. Acho que a gente tem que deixar aquele hábito de deixar as coisas como estão para ver como que ficam, né? Acho que a gente tem que fazer acontecer. E esse é o caminho que nós todos devemos seguir. E esse é o caminho que nós todos devemos seguir.